A Revolução Cubana, sem dúvida alguma, foi a maior afronta aos interesses capitalistas dos Estados Unidos da América no contexto de Guerra Fria. O objetivo desse vídeo agora é a gente entender, além das características dessa revolução, entender o seu significado no contexto de Guerra Fria, no momento de bipolarização do planeta Terra, em que o mundo está sendo disputado pela União Soviética e pelos Estados Unidos da América. A gente começa a aula apresentando alguns dos principais líderes dessa revolução, como por exemplo, Fidel Castro, Camilo Sifuegos, Raul Castro, Ernesto Che Guevara. Além disso, nós vamos compreender exatamente o significado dessa revolução. A Revolução Nacionalista. Em janeiro de 1959, os cubanos organizaram essa revolução a partir de uma guerrilha muito bem organizada na região de Sierra Maestra. Essa guerrilha, organizada ali a partir de quatro colunas guerrilheiras, como nós vamos ver daqui a pouco, tendo como principal líder o Fidel Castro, que já tinha tentado, em 1953, tomar o quartel de Moncada, que já questionava a ditadura do Fugêncio Batista e todo o imperialismo que a ilha de Cuba sofria, essa guerrilha vai ter um enorme apoio dos camponeses. Ela busca esse apoio gigantesco dos camponeses a princípio. E província a cada província da ilha de Cuba, os camponeses vão apoiando a guerrilha, e os cubanos, de uma forma geral, a população cubana vai apoiando aquele movimento revolucionário. É muito importante destacar que a Revolução Cubana foi uma revolução contra a ditadura a ditadura de Fugêncio Batista que, por sua vez, era totalmente vinculado ao imperialismo dos Estados Unidos da América. Por isso que a gente vai definir essa revolução como uma revolução nacionalista, tudo bem? Ela foi liderada a partir do Fidel Castro e nós vamos ter outros líderes também a partir de quatro colunas revolucionárias. O irmão do Fidel Castro, o Raul Castro, é o amigo do Fidel Castro que conheceu no México no exílio, apresentado pelo Raul Ernesto Che Guevara, argentino revolucionário, e o Camilo Cifuegos também um dos líderes das colunas guerrilheiras ali da Revolução Cubana, ok? Essa revolução foi uma revolução nacionalista a princípio. Ou seja, defendia os interesses da nação e, sobretudo, defendia a ideia de que a liberdade de Cuba a liberdade de Cuba estava diretamente vinculada ao anti-imperialismo. imperialismo. Ou seja, Cuba só seria livre, de fato, quando se libertasse das ações imperialistas, principalmente dos Estados Unidos da América. Vamos entender um pouquinho agora sobre esse governo revolucionário. Quais foram as principais ações desse governo revolucionário assim que toma o poder, ok? A queda imediata da ditadura do Fugêncio Batista. Todos os grupos que apoiaram a revolução apoiavam imediatamente a queda da ditadura do Fugêncio Batista, que era um ditador totalmente vinculado aos interesses dos Estados Unidos da América e também da máfia norte-americana, tudo bem? A gente vai ter também aqui a nacionalização de boa parte das indústrias, dos hotéis e dos bancos. Boa parte dessas indústrias, hotéis e bancos, pertenciam a estrangeiros, principalmente a norte-americanos. E todos serão nacionalizados, mostrando o caráter nacionalista dessa revolução. Uma reforma agrária radical, vai ser imposta aqui pelo governo revolucionário, liderado principalmente pelo Fidel Castro, ok? E uma campanha significativa de alfabetização. Um dos pontos principais da Revolução Cubana vai ser a questão da alfabetização e também todas as questões sociais, também uma campanha significativa para melhorar as questões da saúde, etc. Mas para a Revolução Cubana, cada cubano tinha que saber ler e escrever. Ou seja, não existiria uma Cuba de analfabetos. Então, é decretado pelo governo que cada indivíduo alfabetizado se transforma em um professor e que tem a obrigação de alfabetizar o máximo possível de pessoas. Evidentemente que essa revolução vai ter uma reação. A reação vai partir dos latifundiários, da burguesia, que perdeu, além de suas propriedades, perdeu um governo totalmente direcionado aos seus interesses. E essa burguesia e latifundiários, esses contra-revolucionários, serão totalmente apoiados pelos Estados Unidos da América. É muito importante destacar que o contexto que nós estamos falando é um contexto de Guerra Fria. Ou seja, é um contexto onde o mundo está bipolarizado e por isso os americanos vão investir pesado, apoiando esses latifundiários, esses burgueses, esses contra-revolucionários, a uma invasão em Cuba. Em 1961, existe aqui a invasão da Baía dos Porcos, onde é uma tentativa de reação da Revolução. Uma tentativa totalmente fracassada. Houve aqui uma resistência revolucionária. Os americanos, a CIA norte-americana, os marines norte-americanos e os contra-revolucionários foram expulsos da ilha, apedradas, tanto pela população como pelo exército revolucionário. Vale destacar que uma das primeiras ações do governo revolucionário foi destituir as forças armadas de Cuba, inaugurando uma nova parcela de forças armadas totalmente vinculadas aos interesses da Revolução. Nesse exato momento, em 1961, Cuba vai aderir ao socialismo. Ou seja, a Revolução se transforma numa revolução socialista a partir de 1961. Até mesmo porque a expulsão dos americanos aqui, após o fracasso da Baía dos Porcos, fez com que os americanos prometessem voltar. E não dá pra gente negar que os Estados Unidos têm um poder bélico inquestionável, incontestável. Portanto, a aproximação de Cuba com a União Soviética em um contexto que a gente não pode esquecer, de Guerra Fria, era fundamental para a proteção de Cuba. Portanto, o Fidel Castro vai aderir ao bloco socialista. Aqui a gente tem uma foto bastante interessante do Fidel Castro aqui, cumprimentando o Nikita Khrushchev, que era o líder da União Soviética naquele momento. Aqui um cartaz, inclusive com escritas em russo aqui, mostrando essa aliança de Cuba, do Fidel Castro, e do Nikita Khrushchev da União Soviética. Dessa maneira, Cuba seria protegida economicamente e militarmente pela União Soviética. Um dos episódios mais interessantes que a gente tem que destacar a partir dessa aliança da União Soviética com Cuba vai ser a crise dos mísseis. Cuba permitiu que a União Soviética instalasse rampas de lançamentos de mísseis em seu território. Eu coloquei aqui um mapa simples da América Latina normal, da América Central, simplesmente para mostrar o quão próximo a ilha de Cuba está do território norte-americano. Ou seja, montar rampas de lançamentos de mísseis aqui em Cuba contra os Estados Unidos era uma afronta bastante significativa contra essa potência capitalista que são os Estados Unidos da América. Porque a proximidade de Cuba com os Estados Unidos dificultaria uma ação contra esses mísseis. O mundo chegou muito próximo de uma guerra nuclear. Ou seja, foi uma das maiores tensões que a Guerra Fria teve. Volto a destacar, a gente não pode esquecer que o contexto dessa revolução é o contexto de Guerra Fria, dessa bipolarização entre capitalismo e socialismo. Tudo bem, gente? Enfim, os Estados Unidos logo em seguida, a resolução dessa crise dos mísseis, afinal de contas, essa iminência de uma guerra nuclear fez com que os americanos apontassem mísseis nucleares para o bloco socialista e tudo quanto é canto do mundo, principalmente a partir da Turquia. A questão foi resolvida de maneira diplomática, mas diversas sanções serão impostas a Cuba a partir de então. E a mais importante delas vai ser um embargo econômico, comercial e financeiro imposto pelos Estados Unidos e que depois, em 64, a organização dos Estados americanos vai aderir também. Ou seja, a partir de então, o destino da ilha está totalmente atrelado à União Soviética. E mais para frente, quando a Guerra Fria acabar e a União Soviética se fragmentar, a Cuba vai estar relegada à sua própria sorte. Vai tentar investir pesado na questão do turismo, vai tentar investir pesado em vínculos comerciais com outros países, como, por exemplo, Venezuela e Brasil, mas somente nos dias atuais que esse embargo começa a dar sinal de que vai deixar de existir a partir do governo do Obama nos Estados Unidos da América. As coisas ainda estão se desenrolando, vale a pena a gente acompanhar esse assunto.